O primeiro levantamento de preços da cesta básica em Cachoeira do Sul é promissor. A pesquisa realizada pelo curso de administração da Ubra aponta que a carne e o tomate caíram de preço em 2022. Em dezembro, a batata foi o produto que mais tinha caído. Desta vez, o caminho foi inverso. Na relação dos supermercados, os estabelecimentos A e D são os que mais se aproximaram do valor desejado de R$ 335,00, diminuição de 6,68% em relação ao mês de dezembro. No município, o custo da cesta para o sustento de uma pessoa durante o período de 30 dias representa 48,67% do salário mínimo nacional de R$ 1.100,00. A pesquisa tem a mesma metodologia do Diese, que faz o levantamento de preços nas capitais do Brasil, e para Porto Alegre revela que entre dezembro de 2021 e janeiro deste ano, a diminuição foi de 1,45% para a cesta básica.